Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com o Welly, meus amigos! E aí, manos, hoje, Alanios... No, meu sim! É muito bom falar isso! Gente, vocês vão entender daqui a pouco por que o Alanios começou desse jeito, porque hoje nós vamos falar de Mortal Kombat? Sim, vamos falar, mas não exatamente dos jogos da franquia, porque vocês pediram muito, cara, que já faz alguns bons vídeos aí, pra gente poder trazer aqui os piores clones de Mortal Kombat já feitos, e olha, tem muitos, rapaz! Só da gente lembrar aqui, meu amigo, dá até uma tristeza, porque tem muita coisa zoada, vocês não têm noção. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo e se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios! Comece falando aí do primeiro jogo zoado, clone de Mortal Kombat, que a gente vai falar aqui hoje. Vamos tentar começar assim... Gente, ouve a voz desse cara... Vamos começar falando pela tela de seleção de personagens, né? Eu achei criativa a ideia de você estar num lugar e olhar em volta pra ver os personagens, mas, cara, ficou muito mal feito isso daqui. Sim, é bizarro, cara, parece que a gente tá dentro de um calabouço, a gente não entende muito bem como os personagens estão ali à primeira vista, eu tive que prestar bem atenção, tipo, ah, eles estão petrificados, parece que eles estão presos, cara, de alguma forma. Quando a gente até seleciona o personagem, né, aí abre a parede, assim, onde o personagem tá, e a gente entra mais a fundo, assim, nesse calabouço, cara. Já começou zoado daí, né, Alanios? É muito estranho. Eu gostei da ideia, eu achei uma forma criativa, né, pra você montar uma tela de seleção de personagens, mas ficou muito feio. E falando sobre o gameplay aqui, né, meus amigos, a gente nem precisa comentar, porque todos os gameplays desses jogos que a gente vai citar aqui, cara, todos são zoados. Esse gameplay aqui que eles trouxeram, a gente vê que eles usam uma mesma tecnologia, como foi utilizado no Mortal Kombat ali, né, que eles usam pessoas mesmo pra poder construir os seus personagens ali. E falando de alguns deles aqui, né, cara, tem uma mulher que ela faz um ataque idêntico ao... Lembra do Raiden ali? Ela vai pra cima do oponente e dá uma cabeçada, Alanios? Ela não tem raio, não tem nada. E a mulher tá de calcinha e sutiã, pra você ter ideia. Uma coisa que eu tenho pra comentar a respeito da animação dos personagens, né, eles quiseram fazer cenários complexos e tal, e naquela época os sistemas nem aguentavam muita informação ali, os chips, né, que eram utilizados de memória, cabia muito pouca coisa. E aí eles, nessa de abusar nos cenários, acabaram prejudicando os personagens, porque você precisa ter menos frames de animação. Então você acaba tendo um movimento que precisaria de 4 ou 5 frames, você acaba colocando 3, deixando 2 keyframes ali pra ter o destaque, né, do começo e do fim do movimento. Então você tem personagens que tem uma animação terrível, cara. O recorte dos personagens também tá muito ruim, mesmo assim. Tem personagem que você percebe que foi colorido depois, artificialmente ali. E tem um humano ali que tem umas bolas de fogo, que é mais de fogo que a do Liu Kang, né? O escocês que levanta a saia, mano, e solta as bolas de fogo de debaixo da saia ali. Cara, da onde que os caras pensaram nisso? E essa questão que o Alanios comentou aí dos cenários, você vê, cara, que os personagens, eles não estão dentro dos cenários, eles não casam com aquele negócio que foi feito ali, aquela arte, entendeu? Fica aquela sensação, gente, mas parece que eles simplesmente pegaram uma imagem JPEG e colocaram ali no fundo, que fica se movendo o plano dela ali, e os personagens estão inseridos ali dentro. Que é uma questão do fatality desse jogo, né? Por ser uma cópia do Mortal Kombat, também tem fatality. E aí quando você ganha do cara, o narrador, com aquele vozeirão dele, vira e fala Show no mercy! Selection of Fighters! É muito esquisito. Eu não sei porque eles colocaram essa vozinha, só porque era negócio de ninja. Ficou mais engraçado do que outra coisa, entendeu? E o próximo jogo que a gente vai comentar aqui, meus amigos, É um jogo da própria Midway, que nós jogamos bastante aqui, eu e o Alan, que é o famoso War Gods, rapaz, é isso mesmo. O jogo dos deuses ali, que entram em combate, rapaz, eu jogava muito com Anubis, inclusive. Ele foi lançado ali em 1997, que teve o seu porte para os consoles, entendeu? Mais ou menos na época do Mortal Kombat 4 ali também. Então vocês já imaginam o nível do jogo, né? Porque o Mortal Kombat 4 também não foi lá essas coisas, apesar de muita gente gostar. E o War Gods, cara, eu tenho que dizer que eu joguei bastante, Só que o gameplay dele era muito esquisito, cara, ele era meio duro, assim. A única coisa que eu acho que salvava bastante mesmo, eram os próprios personagens, os designs deles eram legais. Mas o gameplay eu não gostava muito, sabe? Eu achava meio bizarro, só que como eu era mais novo, e carecia aí de jogos da Midway, que eu gostava pra caramba na época ali, eu era muito fã, né? Sempre fui de Mortal Kombat. E era divertido você jogar com outra pessoa. Além das batalhas ali sanguinárias, que eram características e tal, tinham os fatales também, eles mandavam lá um Fatality no final. Era divertido você jogar com um amigo também, eu jogava muito com meu irmão, por exemplo. Eu gostava muito de War Gods. Acho que foi um dos jogos de luta que eu mais joguei na época. E colocar ele aqui na lista é um pouco doloroso, mas é justo. Foi o começo ali, quando a Midway tava entrando na era 3D, e tem umas coisas bem estranhas. Tipo, o cara vai lá e faz uma chamada de rádio no Fatality dele, e aí ele causa uma explosão quase nuclear ali. Beleza, é isso. Tipo, o modelo do boneco desaparece, e dá lugar a uma explosão nuclear ali. Caiu uns mísseis de tomar rock assim, tá ligado? Uma chuva de mísseis ali. E aí fica por isso mesmo. Pois é, cara. A Midway, ela realmente pecou muito nesse jogo aí, sabe? Eles deviam ter continuado só com Mortal Kombat mesmo, mas colocaram essa mancha na história aí, entendeu? É, eu vou falar que eu gostei do design dos personagens. Eu acho que eles deveriam reaproveitar essa ideia do War Gods, e desses personagens que eles criaram. Alguns personagens tinham alguns Fatalities que eu gostava muito, e eu ainda gosto de alguns Fatalities. Mas a questão de jogabilidade, você sabe? E essa ideia, né, que é muito idêntica do Mortal Kombat em algumas situações, traz ele pra cá. Ele tinha tudo pra ser um jogo mais original, só que acabaram fazendo só mais uma cópia daquilo que eles já estavam fazendo há muito tempo. E o próximo jogo que a gente vai comentar aqui, meu querido Alanis, meu Deus, vamos continuar aqui descendo a ladeira com as coisas bizarras, que o próximo é o Ultra Vortech. O nome do jogo. Olha, o Alanis já começa a rir antes mesmo da gente começar a falar, porque eu acho que dessa lista que a gente tá trazendo aqui, esse é um dos que tem as paradas mais bizarras, né, Alanis? Tem um estreco muito louco aqui que a gente viu. Comentando primeiro do visual ali, a tela de seleção de personagem, me lembra Golden Axe. No Golden Axe você tinha uma caveira com as mãos e os três personagens em cima, e ficava rodando ali. E uma outra questão a respeito da HUD, né, do jogo ali, as barras de vida são duas barras que tem uns negócios que parecem um zarame preso em volta ali. Eu não entendi qual que foi a ideia do conceito, porque de um lado você tem um monstro e do outro você tem essas barras de vida de metal, que pra mim não faz sentido nenhum e ficou feio, cara. E entrando ainda mais na parte bizarra desse negócio, cara, as finalizações, né, que seriam os Fatalities lá, Annihilation Time, que eles falam, a hora de aniquilar de vez o seu oponente, é aí que começa a ficar esquisito o negócio. Porque desde as finalizações sangrentas, né, que eles quiseram colocar ali, que ficou um tiquinho esquisito, parece uma massa de tomate, o melado do cara, tem hora ali, tudo bem, que era uma época antiga e tal, não tinha como eles fazerem gráficos tão fodas igual hoje em dia a gente tem, mas tinha como fazer um pouquinho melhor, entendeu? A gente tem desde isso aí, né, Alanis, até transformar o personagem em cocô, gente. É muito engraçado ver essa cena do carinha transformando o outro em uma pilha de cocô ali. Aonde que eles tiveram essa ideia de transformar o cara em cocô como uma finalização, mano? Não faz o menor sentido. Tem um momento lá que um dos personagens tira a fruta do outro, né, Alanis, que pra poder mostrar, tipo, olha, a fruta que saiu do corpo ali, entendeu? Eles dão um zoom na fruta, assim, até na tela pra você ver, olha aqui o que a gente acabou de fazer. Aí sai fora. E o pior é esse zoom, porque a sensação que eles querem passar é de que a fruta bateu na tela. Só que, na verdade, a sensação que traz é que ela tá crescendo. Muito escroto, muito zoado mesmo. E o próximo jogo que a gente vai comentar aqui, meu querido Alanis, é um chamado Survival Arts. Também muito bizarro o negócio aí. E a gente tem uns personagens, cara, que ficaram gigantes demais na tela ali, se comparado aos cenários ali também, eu acho que ficou um pouco esquisito. O plano ali do cenário e aqueles personagens inseridos ali, sabe? O que faltou de tamanho nos personagens nos jogos anteriores, esse daqui ficou em excesso, né? Eles são muito mal posicionados na tela. Você vê que eles tentam ficar no meio do chão, só que o chão é muito alto, então eles acabam ficando muito próximo ali do topo da tela. A barra de vida ali, beleza, passa a informação, mas o tempo no meio da tela ali, com aquela caveira, fica muito grande também, também atrapalha. O troféu, quando você marca a vitória, o troféu que você vê, também é muito grande. Então esse jogo, na verdade, ele é um acumulado de exageros. Cara, esse visual me lembra muito Street Fighter, aquele... o filme. O clímax aqui é a cópia do Shang Tsung aqui. É verdade, né, cara? Tem um chefão ali no jogo e quando você derrota, ele começa a sair as almas de dentro dele, assim, tipo como é no Shang Tsung mesmo e tal. Só que o mais bizarro é que os caras colocaram ali também, gente, uma cabeça do Hitler. Mas o que é isso, gente? Onde é que esses caras estavam com a cabeça pra poder colocar esse tipo de coisa? É muito bizarro. Eles colocam, por exemplo, o rosto de uma máscara chamada Hania, que, se eu não me engano, é uma máscara de um demônio feminino utilizado pra proteção. Quando o samurai saía pra guerra, a esposa ficava em casa e usava essa máscara Hania que quem quisesse entrar pensasse que tinha um demônio dentro da casa. E eles colocaram essa máscara no meio ali das almas que tá saindo e o Hitler sobe junto, assim, mó... Cara, é muito escroto. Só que o jogo, neste vídeo pelo menos, que leva o troféu de mais zoado dentre os clones de Mortal Kombat que citamos é o Tattoo Assassins Alanius. Meu Deus do céu. Começa falando aí, cara. Já tô angustiado. Imagina um jogo com a proposta de mais de 2 mil finalizações. A pergunta que eu lhes faço é tem como ficar tudo bom? Tem como todas as finalizações serem decentes? Não tem. Se nem o Mortal Kombat com 50 dá conta, imagina esse daqui com 2.196. Vai até de invocação do Titanic a peido de fogo. Essa porcaria aqui. É, cara. Exatamente. Gameplay é zoado pra caramba, entendeu? Os personagens é aquele mesmo esquema que a gente já comentou. Eles usam pessoas pra poder construir os seus personagens ali que não se encaixam tão bem com os cenários também que parecem uns JPEGs desenhados ali no fundo. E eu acho que o ponto mais alto mesmo da zoeira dessa parada aqui é realmente as finalizações, cara. Porque por eles terem inventado de colocar tantas... Você tem ali mulher com tatuagens de tigre onde sai uma pata de tigre de dentro dela. A pata do tigre que sai da mulher ali, cara, tem 5 unhas. E quando ela faz o corte faz uns 300 cortes ali no corpo. Tem uma mulherzinha lá que o Alianz comentou. Ela solta um peido de fogo que mata o cara. Tem uma outra lá que solta uma planta carnívora da barriga assim e come a fruta e no topo do corpo ali e dá uma jorrada do melado em cima assim, cara. Que não cai nada no chão. Aí depois, tipo, ah, cansei de sair. Vou voltar pra dentro do corpo, entendeu? E volta o negócio. Cara, é zoar demais, Alânios. Não, tem coisa muito feia. A ideia do jogo é original, é legal? É sim. Eu não vou falar que não. São guerreiros com tatuagens e aí essas tatuagens elas dão os poderes ali pra eles lutarem e tal. É uma ideia legal. Mas parece que é algo que foi feito às pressas. A pata do tigre que sai da barriga da moça me lembra a pata daquele do sucrilho Kellogg's lá. Paga nóis. Os personagens são reais e aí de repente na hora que a flor aparece ela é muito cartunesca. E tem um fatality ali também. Esse a gente precisa comentar que são as coisas mais bizarras que a gente viu. Que a mina vira de costa e solta um cocô no prato ali. E o negócio bate e aí vira o milagre da multiplicação dos cocôzinhos no prato ali e fica quicando em todo mundo e você fala caramba mano como é que alguém deixa passar um negócio desse, sabe? Eles quiseram fazer o jogo mais bizarro possível, entendeu? Quiseram inserir ali dois mil e tantos fatales e aí a gente vê uma personagem que basicamente faz ataques pela bunda. É isso, entendeu? E a gente tem desde essas finalizações escrodas aí até umas paradas que parecem um estilo friendship assim só que bem zoado que tiram as roupas dos personagens, entendeu? É, eles tem um bagulho que chama Animality Morphality se não me engano em que eles transformam o cara em alguma coisa. Então cara Tattoo Assassins essa lista nossa aqui até o momento pelo menos é o jogo mais bizarro de todos esses que a gente citou aqui e agora a gente passa a palavra para você querido espectador que tá assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que você achou desses jogos aqui cara se vocês estão tão enojados quanto a gente tá aqui desses clones de Mortal Kombat se vocês curtiram comenta aí embaixo se a gente traz uma continuação dessa lista aqui porque tem muita coisa bizarra ainda e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostoso de dar os molhados na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês até mais e não me esqueçam show no Messi e aí 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 e aí